Bom dia Nicolino, bom dia a todos que estão assistindo a gente aqui, vai começar um jogão e vamos junto aí nessa trenzinha. É isso, mapinha da trem, mapa de escolha da Mouse Sports, aqui vai rolar Mouse contra a Taylu, curiosamente esse é o primeiro confronto da história entre essas duas equipes e a gente pode acompanhar aí pelo loot bet que a galera tá botando mais fé na Mouse Sports, tá pagando mais aqui pra que a Mouse Sports, pagando mais pra que a Taylu vença, ou seja, o pessoal tá confiante que a Mouse Sports vai ganhar. Round Pistol tá na tela, já tamo acompanhando e as duas lineups a gente já passa daqui a pouquinho, porque tá valendo, olha só entrada no fundo, Sambari já tá marcando por aqui, X-Curish também, mas toma uma bala do Sunny, Sambari é eliminado também, headshot do Chico, desce ali o Dedê e ele vai acabar eliminando o Ropsy, que bala do Dedê, feijãozinho na testa do Oscar, pra trazer tudo de volta pra um 3 contra 3, Benetete avançando aqui pelo fundo, ele pode surpreender demais os jogadores, escutou o Sunny recarregando, mas ele vai dar pinadinha, joga a arma fora, recupera sua glock, Benetete consegue se recompor, aí ele tem tudo bombe, deixa o Chico com 15 de vida, mas é eliminado, e tudo nas mãos do Benetete com 1 de HP, vai ficar muito difícil pra ele, mas pela vida do pessoal ali era possível, acho que ele vai preferir guardar esse kit, e essa Smoke Gui 1x0, o Mousesports. É, o pistol, é aquele pistol que a gente fala formigueiro, né, entra um de todos os lados, o backup vem junto também, o mesmo timing, e acabou ficando melhor pro pessoal da Mouses, todo mundo muito miado, quer dizer, se o Benetete tivesse um pouquinho mais de formação, talvez ele até tentaria, né, ganhar, mas guardou aí a Smoke, o Defuse, pode ser importante pro follow-up, pra esse próximo round aí, o Echo. Agora tem que guardar, né, não adianta também... É, tomar cuidado aí, aqui morreu na explosão, show, parabéns. Nossa! O Estico ainda ficou olhando ali o Defuse no chão, ué, o Defuse apareceu do nada? Parabéns aí pro Benetete, mostrando conhecimento de mapa aqui. Nossa, visão espacial, né, inteligência espacial do Benetete tá boa. Maravilha, então é isso, começou legal, aqui o confronto, 1x0, maus esportes, conseguiram tirar tudo que era possível ali. E vamos para o segundo round forçado, com duas a casa e três galios. Vem muito bem armada aqui, poder velho, igualtíssimo, e o Sunny já manda um balaço pra testa do Sambari. Coloca vantagem numérica pra equipe terrorista, round em teoria tranquilaço. São ali Cezês, porém a Cezê tá perigosíssima. Vamos ficar de olho, olha só, já viu o pezinho aqui, o Estico fica marcando, consegue eliminação. Troca sua pistola por ali, o Dedé desce novamente do bombeiro, dessa vez sem sucesso. Vai acabar caindo, o Benetete marcando a passagem ali na geladeira. Somente ele e o X-Crit com 32 de vida e uma P250 pra sequência desse round. Um minutinho, maus esportes jogando sério, sem pressa, de olho, preocupada, não querem perder as armas. O Oscar vai abrindo, ele não viu o sapatão do Benetete ali. O Chris Jay consegue levar o X-Crit e o Benetete vai acabar caindo nas mãos do Hopps. 2x0, maus esportes. 2x0, detalhe pra avançada que o pessoal da Bomb Site B, o Dedé e o Aé fizeram. Um avançou um de cada vez, né? Ficou fácil pro Estico, né? Matou um, depois o outro apareceu devagarinho no walk, matou outro e o round continuou. Estico, essa fera aí que aparece na sua tela lá do direito. Agora o vovôzão Oscar tá por aí. E a gente vai para o terceiro round, round que a equipe da Taylou vem completamente desarmada. Somente USP, sem colete, sem nada. Mas olha só o Sunny, mais uma vez tentando abrir por aqui. Dessa vez ele recebe um pouco de dano. Estico sai e vai meter um balaço pra cima do Aé. Dedé tá escondidinho atrás do Bomb. Aparece o Oscar na sua tela, ele consegue a finalização. Sunny leva dois jogadores, faz a troca, traz tudo de volta na tranquilidade. Rops, tem ali o Benetete atrás da Smoke. Ele sai da Smoke, consegue a eliminação pra cima do Chris Jay. Na sequência é trocado pelo Rops. Mas round aí que vai custando um pouquinho caro pra equipe da Maus Sports. Perdendo duas armas pras USP secas aqui da equipe da Taylou. Vamos ver o Sambari, vai pegar o Rops com a faca na mão. Dá tempo dele trocar de arma, puxa a sua Galil. E vai finalizar o 3x0 pra Maus Sports. É, 3x0 pra Maus Sports, a gente pode aproveitar e falar as lineups, né? A gente tem na Maus aí Chris Jay, o Sunny, o Chico, o Rops e o Oscar. E do lado da Taylou, Sambari, o Benetete, o Dedé, o Aé e o Kurat. São os feras que estão jogando agora no primeiro round armado. Maus Sports e Taylou. Pelo segundo dia da Star Series. Vamos lá, vamos acompanhar. Season 5 aqui, campeonato fantástico, 8 MD3 por dia. A gente acompanha aqui Maus Sports e Taylou no primeiro armado. E olha o Chris Jay abrindo o fundo de maneira primordial ali. Abriu o pixel perfeito pra cima do X-Curit e ele foi eliminado. Então sai na vantagem numérica aqui a equipe da Maus Sports. Vamos acompanhar a sequência desse round. Ainda tem a WP ali nas mãos do Aé. O Rops vai fazer uma Aé. Duas Aés sendo jogadas por ali. Tem que recuar o Sambari, fica com 72 de vida. O Oscar consegue a eliminação pra cima do Aé. E vai ficar novamente em ótima situação aqui. A boa equipe da Maus Sports. Chris Jay tá avançando, ganhando caminho pelo fundo. Enquanto o Stico vai fazendo barulho, chamando a atenção aqui. Na região do bombeiro. A gente vê o Sunny já passou ali do Olof. O Oscar consegue a eliminação pra cima do Benetete. Chris Jay vai abrindo pra cima do Sambari. Ele vence esse duelo. Duas eliminações já pro Chris Jay. Fantástico o trabalho que o Chris Jay vai fazendo pra abrir aqui a região do fundo. E agora também o Bombe Site. Ah, o Dedê é a última esperança. Não sei nem se ele acredita. Não tem kit, não tem smoke, não tem nada. Eu diria 4x0 Maus Sports, Legolas. Eu confirmaria que tá 4x0 Maus Sports, eu vou além. Você percebe que o Chris Jay, acho que depois que essas várias transições que o Maus teve, virou um jogador mais completo. Antes ele era conhecido como AWP, que não buscava tanto confronto, não buscava jogadas agressivas. E agora ele abre pixel, ele ganha clutch, ele pega AWP eventualmente. Então ele tá realmente sendo umas pedras fundamentais aí desse novo Maus Sports. É, e a gente vê ali, olha só. O Dedê vai encontrar o primeiro jogador. Encontra o segundo também. Tira a arma do Sunny, tira do Hopps. Tem 78 de vida. Tá tranquilo aqui, não vai morrer. Pra explosão, perde 30 de HP. Sossegado, Oscar. Fica com a AWP em mãos. Ainda tava procurando ali o estico pra ver se não deixava o Dedê guardar. Mas ele vai com essa M4 pra sequência do confronto. Enquanto o Oscar ficou com a sua AWP. Dois jogadores perderam as armas, mas como o Ebrinesios falou aqui no chat, a economia da Maus tá boa, Gui. Sim, sim. Tão plantando tudo aqui. E vamos seguir então pro quinto round entre Maus Sports e Tailu. Bora lá. Dedê, vamos ver pra onde que ele vai jogar com essa M4. Olha só, parece que é um stack pro Bombsite A. O Dedê jogando na ligação CT ali. O mais próximo de rotacionar pro Bombsite B caso necessário. Sunny mais uma vez tentando abrir caminho por aqui. Vai esperando o AE, que tá subindo e descendo as escadas. Ele tenta encaixar ali o Antep. Por enquanto sem sucesso. Smoke pra tirar o Dedê de posição. Ele já vai rotacionando. Tem que tomar cuidado com essa entrada aqui a Maus Sports. Porque tá todo mundo aqui. Molotov, olha só. O BNT vai conseguir sair. E ele deixa muito mirado o Ropes. Olha o X-Rate. Vai se jogar pra cima do Chris Jay. Caiu no colo do Chris Jay, que tava com a K47 preparadíssima pra atirar. O Dedê também pronto pra fazer um estrago. Consegue a eliminação. Sunny pode ser o jogador o elemento surpresa. Mas o timing que o Sunny abriu não foi bom. Oscar erra o disparo. E olha o AE. Sampari levou o Sunny também surpreendendo no fundo. E o Ropes é a única esperança da Maus Sports, meu amigo. Olha só o que a Taylo aprontou com essa M4 que eles guardaram, hein? É uma situação dois contra um. Não tem informação do posicionamento do Ropes. Mas a C4 tá completamente perdida pra ele aqui. Que cilada, hein, Nico? Que cilada. O Stico foi avançando no walk no bombe. Tinha um de cada lado ali. Um no 5 e dentro do bombe. Ficou bem difícil pra ele. E foram caindo armas aí. Um eco quase que seco, né? Tirando a M4 do Dedê. É, e aquela ACZ ali fez um barulho absurdo pra equipe da Taylo. Deixou o Ropes com 6 de vida. Vamos ver se ele consegue alguma coisa. Mas são 10 segundos. Só se ele der duas balinhas aqui. Mas o posicionamento do AE é muito interessante aqui no céu. Fica escondidinho. Guardou, guardou. É, e agora ele escutou a movimentação ali do Ropes. Mas o Ropes vai guardar. E vai ser o primeiro ponto da Taylo. 4x1. 4x1. Pause. Esse pause deve ser técnico. Parece ser técnico. E aí, o que você acha sobre o Oscar? O Oscar no último trem de ontem. Dropou 34 contra a North. E agora já começou no primeiro round. Quer dizer, no segundo round de eco. Errou um tiro fácil, fácil. Que Oscar teremos hoje, hein? Então, ele tem performado muito bem, né? Tem performado muito bem, realmente. Mas erra alguns disparos aí. Ele acaba dando uma vacilada. Não sei, Gui. Vamos aguardar aí pra ver se ele aquece. Tinha muita gente que falava que a trem da Mousesports não era boa, né? E ontem eles conseguiram uma bela vitória pra cima da North. Então, temos que aguardar, hein? Detalhe também, Nico, é que a Mouses, sei lá, vem de um ritmo de 13 partidas aí na trem nos últimos 3 meses. Com vitórias e derrotas pra alguns times tops. E a Taylo não. A Taylo só jogando contra os times asiáticos. Só jogou 5 vezes. Mas ganhou 80% das vidas. Ganhou 4 mapas. 4 trens aí nos últimos 3 meses. Um ótimo desempenho, né? Mas não são aqueles times referência também que eles jogaram. Sim, sim. Sim. É isso. Então, a gente aguarda essa pausa aí se encerrar. Pra gente seguir nesse belíssimo mapa da trem, meu caro amigo. LGZN. Ou Legolas. Ou Gui. Underline LGZN. Tem muita forma, hein? Tem, cara. Sou um cara com multinicks. Até em Cassino Royale e Dodod ainda. Quer dizer, uma vida é uma loucura pros meus amigos, cara. Cada um fala de um jeito. Eu tenho que lembrar todos os nicks. O que é o todo? Às vezes alguém te chama e você nem percebe que é com você. A gente já tá esquecendo os nicks. Bom, 4x1 então aqui. E a gente, na outra stream, eu não sei se já começou ou não. Mas vai rolar o joguinho da SK. Na outra stream, na stream número 1. Lá com o Bidão e o BCZ. Fazendo o expediente dobrado aí. Jogando, transmitindo por 12 horas praticamente lá. O Bidão e o BCZ direto dos estúdios da Iron Storm. Olha só, tem informação aqui que não começou. Então, por enquanto, a galera vai acompanhando com a gente. Esse belo jogo entre Mouse e Tailu. Que tá 4x1 pra Mouse Sports no mapa da Trem. Que é, inclusive, o mapa que a Mouse Sports escolheu. Cara, eu vou dar um salve pro amigo Jair da XGLG. Caraca, o Benetete é igualzinho, cara. O Jair. Igualzinho, Foxer. Foxer, você tem um xará aí. Já jogando lá no time da Ásia, hein? E eu vou mandar um abraço, então, aqui pra todo mundo, né? Que acordou cedinho. Que tá desde as 4, desde as 7, desde as 10 aqui. Que está nos acompanhando. Bom dia a todos, galera. Sejam muitíssimo bem-vindos. Vocês chegaram agora. Tá rolando um pause. Eu acho que deve ter sido um pause nesse momento técnico. É um probleminha técnico, é. A gente deu sorte que quando deu pause, tava na tela dos jogadores ali na telinha, e tava aparecendo ele mexendo no fone e tal. Então, deu pra dar aquela adivinhada. Mas é pausa técnico, sim. Probleminha no som, me parece. Técnico ou técnico? É, né? Crébito ou débito? Crébito ou débito? Crébito ou débito? Ou débito? Bom, então a gente aguarda aí voltar. Lembrando que a Taylou ontem venceu a Navi por 2x0. Eu acho que essa aí nem o mais otimista torcedor da Taylou conseguiria colocar aí na aposta, Vigui. Sim, sim. Concordo. Concordo. Acho que parece que vai voltar voltou. Voltou! Voltou! Vamos lá, voltou então. Sexto round tá na tela. Lama os esportes contra a Taylou. A gente vê aí a flashbang sendo efetuada. A BNT. Escolha de armamentos da equipe ICT. Fazendo valer o mapa da trem, né? Duas alps nesse mapa é realmente algo muito favorável. Olha só o Rambustio. O X-Crate pegou a informaçãozinha ali. Acabou fazendo o disparo. Vamos ver. O Oscar tenta o varado de AWP pela Smoke. Sem sucesso. Mais uma vez varados por ali do Chris Jay. Que dupla. Chris Jay e Oscar. Normalmente os jogadores que puxam a WP na equipe da Mousesports estão jogando, tentando abrir o fundo. Mas é um round sem pressa da equipe da Mousesports. Vai fazer uma pop flash aqui o Sambari. Não deixou o estico cego. Ele consegue a finalização. Vence a troca. Vai trazer a vantagem numérica pro lado terrorista. E aí tem um pouco mais de paciência agora. E uma boa vantagem pra jogar a sequência desse round. AWP nas mãos do Oscar. C4 ainda tá caída no chão. E vamos acompanhando o que ele vai fazer por aqui. O X-Crate que é uma das AWPs da equipe. E as duas AWPs jogando ali pro Bomb Site A. Inclusive interessante a escolha, né? Deixar as duas AWPs no mesmo Bomb Site. O X-Crate na passagem aqui da geladeira. Esse chico fica cego. Vamos ver. Ele pega a informação. Consegue a bala. Fica de olho na Liga Terra. E a pescada do X-Crate na sequência vai ser trocado pelo Rops. Chris G ainda levou a E. E vai ter ali dois jogadores sobrando pra tentar fazer esse clutch pra equipe da Tyloo. A C4 vai sendo colocada no chão. Benetet sobe por ali. Consegue encontrar o varado, mas a C4 já havia sido plantada. Estreifada do Benetet mais o Oscar no reflexo muito bom. E o Dedê traz pra uma situação um contra um. Smoke. Incendiária na mão. Ele faz incendiária lá pro fundo do Bomb. E vai abrindo. Tem que estreifar muito bem pra cima do Oscar. Ele vai avançando. Não viu o bracinho do Oscar. Não viu o bracinho. E na frieza, na calminha, na tranquilidade. É ponto da Mouse Sports. Você vê como é que funciona a inteligência espacial do jogador. Um estreifinho de nada, o Benetet viu o Oscar no Forest. E agora, nesse avanço, talvez pela resolução, não sei. Ele não viu o bracinho, que seria crucial pra ele tentar, talvez, ganhar esse round no X1. Acabou não vendo. E o Oscar ganhou. É, eu acho que vai ser um bom jogo pra ele. Ele gosta da trem. É um mapa bom pra WP. Então, tudo leva a crer que vai ser um bom mapa pra Mouse Sports. Então, 5x1, sétimo round aqui já valendo. O mapa é de escolha da Mouse Sports. E eles vão mostrando que essa trem aí tem sido treinada, né? Conseguem vencer esse round. E já resetam a situação econômica da equipe da Taylu. E eles deixam a Taylu somente com pistolas. O AE, inclusive, que puxa a WP. Ele vem sequinho, sequinho ali, somente de USP. O Sunny já ganhou bastante caminho aqui no bombeiro. Olha só, já vai pegando muita informação. Vai rodacionando, trocando de posição com o AE. Olha o time, olha o time. Meu Deus do céu. E o Benetete pegou ali. Viu que tinha um jogador na entrada do Bombe 7B. E a rotação já vai acontecendo. Eles descem bombeiro. O Sunny passou o Macau, que pode ser perigosíssima. Mas a rotação do Dedê já entra na mira do Sunny. Ele consegue entregar. E o Oscar vai levar um jogador. Chris Jay derrubou o X-Crate aqui também. O Benetete e o AE são as duas últimas esperanças nesse momento. Olha só o posicionamento do AE aí fazendo acontecer. O Benetete leva o Sunny também. Traz para um 3 contra 2. Aí pega uma informação ali do estico. O Ropes finaliza o Benetete. E o round vai ficar bem complicado para o AE. Se ele guardar essa arma aqui, seria ótimo. Mas o Oscar não quer saber disso. 6x1 ponto da Maus Sports. O detalhe é que era um stackzinho ali de 3 jogadores do Bombe Site B. E com o timing, o Sunny conseguiu descer bombeiro, ir para a ligação. E não viu os dois jogadores de CT que estavam ali perto do Olof na ligação TR. E aí quase que perderam mais armas. Acabaram perdendo duas só. Mas foi um round que teoricamente você não deu para perder arma. Um round seco, só de USP. Está valendo. Entrada rápida. Olha só, é uma rapidinha aqui para o site da A. Entrada, que o G consegue a eliminação. Aí trocado na sequência pelo Sambari. Ropes já está por aqui também. Posicionamento da geladeira. Molotov, na verdade, HE. A abertura do Benetete. Não pega nenhuma informação. Recupera uma M4 ali. O Sambari leva o jogador. Vai dar um beijo no estico. Olha aí o DD. O DD. Posicionamento pode surpreender. Erro, óbvio. O Benetete abre para cima dele. E o estico. Olha aí o DD. Ele costa quase. Deu a pinadinha. M4 ali que não mata e um tiro na cabeça. Se o estico vira e dá uma bala, ia ser fantástico. O Oscar fica numa situação de dois contra um. E é dia da B. Mas está com o C4. É, ele tem possibilidade. Tem a C4 em mãos aqui. Tem que jogar agora com o ouvidinho, prestando atenção. O Oscar que vai rotacionando por bom site B. E é uma excelente escolha nesse momento. Está limpo. Está vazio. Consegue plantar com tranquilidade. Vai passar ali no timing bom também. Checa o carretel. Vai plantar um pouquinho mais aberta. Oscar coloca a C4 no chão. E a gente já vê o DD avançando para cima dele. Olha aí o Oscar. Meu amigo. O que aconteceu ali? Acho que ele joga no 4-3 para não ter visto o DD. O DD puxou, deu uma bala na testa. E olha aí o Oscar. Flashbang acaba cegando os dois jogadores da Tailu. Oscar não consegue a puxada. O DD finaliza. Ganha o round. E o segundo ponto evita o 7x1. É ponto da Mouse Sports. Ponto da... Ponto da... Da Tailu. É, estou acostumado com o ponto da Mouse Sports. Não, detalhe que nesse 1x2 o DD ficou vendo... O Oscar ficou vendo o jogador da Tailu o tempo todo. E... Não sei, quase dois segundos ali se olhando e... Ih, tem um cara aqui do lado avançado. Demorou para puxar a WP. Aí começou a se enrolar com as bombas ali. Esmocou, flechou. É... Esse não teve 7x1, Nico. É... E aí, então... Vamos ter que torcer para ter no próximo. Porque o 7x1 é muito querido, né? Por todos nós. O eterno 7x1 de cada dia aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora na telinha do Oscar com a WP novamente em mãos. Ele fica cego, faz o disparo, passa no vazio. Sunny está aqui, dessa vez, não tão agressivo quanto ele tem jogado nesse mapa. Vai ficar esperando um avanço ali da Liga TR. O Sambari marcando de famas na geladeira. Aí, olha só. Pegou o ombro, mas acaba errando o disparo. Poderia ter feito a diferença já no começo do round aqui. O X-Crit já caiu nas mãos do Oscar. O Sunny vai abrir para cima do AE. E consegue eliminação. Flashbang muito boa. Mas o Sambari não ficou tão cego assim. Então não foi também muito boa. Flashbang. Rops desce do bombeiro. O Benetete fica cravadinho, preocupado com a entrada no fundo. O Sambari vai subindo aqui no vagão azul. Vai tentando ficar de olho no bombeiro. Tem que tomar cuidado. Olha só. A estreifada do Chris Jay. Fantástica. E a frieza para finalizar o Benetete. Rops leva o Sambari perdidinho por ali. E o Dedê, mais uma vez, a última esperança. Mas ele está lá no bomb site da B. E acho que deve guardar ali. Já guardou. Já guardou. Ficou bem difícil. O Benetete estava em uma posição até meio ruim para ele. Porque se ele errasse o tiro, acabou errando. Ficava vendido para o eventual avanço do fundo. Chris Jay, que não é bobo. Joga um jogador experiente. Deu um straifinho. Matou o Benetete. E ficou fácil para a Mose fazer o Overwhelming do bombe. Fazer o formigueiro no bomb site A. C4 plantada. Tranquilidade. Então o Dedê que vai salvar esse colete 1. M4. E o HE. Então. Para a sequência da última vez que ele fez isso aí. O forçadinho da Tailu resultou no primeiro ponto. Vamos ver agora se vai ter stack. Ou se vai ter alguma nova peripécia. Uma nova tática aí da Tailu no eco. 7x2. Esse é o primeiro mapa do confronto galera. Olha aí. Dois telefones. Esse aí está ocupado no trabalho. Enquanto o pessoal lá no Lootbet. Apostando o vencedor do pistol. Do segundo pistol. Desse primeiro mapa. O pessoal acredita aí. Que a Mousesports vai levar. Então as apostas pagam mais. Para a Tailu. Mais gente apostando aí. Que a Mousesports vai. Vai vencer esse. Segundo pistol do round de 16. E olha aí. O Oscar já começando os trabalhos. Já eliminando. O AE. Benetete. Um avanço fundo. Deram a cara. Mas ninguém dessa vez por ali. Da equipe do Mousesports. Chris Jay. Vai conseguir a finalização. Desenhou o Dedê por ali. Pego no pulo. O Xcrit recupera. Essa M4. E olha o Chris Jay. Vai abrir para cima dele. Mais uma do holandês voador. Vai ser pego de lado. Pelo Benetete. Ele é eliminado. O Sunny faz a troca lá de dentro do bombe. E olha aí. O Sambari tentando marotar. Rops. Ele erra esse pulo. E o Sambari. Passou vergonha ali. O Sambari. 8x2. Maus Esports. Famoso fake do fake. Fingiu que pulou. Não pulou. O cara ficou olhando para cima. Mas acho que essa fingida aqui não pulou. Ali foi mais um errinho. Foi não intencional. Fingindo não intencional. O errado que deu certo. Fake não intencional. Válido também. Oito a dois então. Décimo primeiro round valendo. Já a equipe da Maus Esports vai fazendo um lado terrorista fantástico no mapa. Que é muito favorável ao CT. E olha aí o X-Rate conseguindo a primeira eliminação. Mas o Rops já leva o DG. Oscar finaliza o AE também. Então já traz de volta a vantagem para a equipe europeia. O Bombsite B está limpo. Já dominaram. Olha o Oscar aí. Meu amigão mandou uma WP na cara ali do Benetete. Sambari consegue eliminar o Rops. C4 ainda não foi plantada. Avanço na smoke do Stico. E o X-Rate vai ser a última esperança. Ele está com posicionamento ali atrás do vagão. Está no Bombsite certo. Porque a C4 vem se encaminhando para cá. Olha aí o X-Rate pegou a informação. Acerta o disparo. O Sunny agora tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque ele tem a C4. Vai subindo. Mas olha o timing. X-Rate viu. Ele errou o disparo. Não pode errar o disparo desse. Agora sim. Finaliza. E olha o clutch que o X-Rate pode aprontar nesse momento. Mas o Oscar não quer saber de clutch. A WP na cabeça do X-Rate. Eram três eliminações para ele. Duas para o Oscar. Ponto. Na mouse esportes. Em detalhe. E não sei se é comunicação. Mas é. O X-Rate pega a primeira kill ali no X-3. E o Sunny ficou bugado no pavo ali. Ficou parado na escada ali uns dois segundos. Não sabia o que fazer. Não sei se a informação chegou correta. Que ele poderia estar avançando no ponto de default. E surpresa né. Porque o X-Rate ainda errou o primeiro tiro. E o Sunny de costas. E aí a gente vai para o décimo segundo round. Então Legolas que a mouse esportes vem aí passando o carro do lado menos favorável nesse mapa né. Estatisticamente devido as duas AWPs. O Oscar já abre mais uma. Na sequência ele vai sendo trocado. Vai pulando ali pela sua vida. O Oscar sobrevive. O Sunny consegue levar dois jogadores. Na verdade o Sunny levou um. Deu uma assistência. Estico foi quem levou o outro. Falta só o Chris Jay para aquela máxima do CS. Cada um leva o seu. Não tem como perder um round. Vamos ver. O AE vai encontrar o Stico. Acerta uma bela bala. Olha a vida do pessoal. Uma HE coletiva ali. Se bem encaixada. Finalizava todo mundo tirando o Chris Jay. Vamos ver o que o AE vai aprontar. Todo mundo sem laje. Olha aí. Deixou quatro jogadores. Que não davam a vida de um. Mas sem problemas. O Chris Jay não mata. O Sunny leva dois. E garante o décimo ponto da Maus Sports. Décimo ponto. E você percebe a diferença da experiência. Um round crucial. De uma jogada cruciais. Um abelho que não precisava. Um avanço de ligação terra que não precisava. E acaba ficando caro. Você ter essa utilidade na treme. É muito difícil você segurar um time como o Maus Sports. Que sabe ser agressivo. Sabe ser passivo. Sabe usar bomba. Está editando o ritmo de jogo a Maus. Nesse momento. E vai para uma segunda metade. Dependendo do que rolar aqui nesses. Nesses próximos três rounds. Esse mais dois. A Maus Sports vai com uma vantagem fantástica. Que um pistol round já definiria o confronto. Vamos ver a C4 sendo dropada ali. Para as costas do Chris Jay. O Chris Jay que vem então carregar esse armamento. O Rops vai fazendo ali. A smoke para a passagem. Vai ter Molotov do Sunny. Molotov também ali. Do Chris Jay. Mas olha aí. O X-Rate e o Dedede dentro do bombe. Leva mais um jogador. Ele toma de costas. Não antes de finalizar o Rops. Fica numa situação vantajosa demais. Aqui a equipe da Taylo. Olha aí. O Oscar de olho nas costas. O X-Rate leva mais um jogador. E o avanço do Benetete. Finaliza o Oscar. E a Taylo com uma tomada de decisão agressiva ali. Gui. Consegue fazer o seu terceiro pontinho. Agressivo. Um dos X-4. Com o bombe nominado basicamente. E mesmo assim. A Taylo conseguiu recuperar. Apesar que o pessoal do Maus estava um pouco perdido. Estava com o life também. O Oscar não imaginou que seriam dois. Um backup. Dois jogadores da Taylo pelo bombeiro. Foi surpreendido. E a X-Curis pegou os outros dois. Bombe. Parece que a Maus está tentando treinar tática. Fez uma execução meio lenta. Com esquema de flash. Molotov. H-E. E não deu certo. Vamos voltar para o bomb site A. E o Benetete está de olho aqui no bombeiro. Enquanto o Chris J. Pode pegar um pezinho ali. Olha o A-E. Vai fazer o disparo. E toma do Oscar. Pescadinho por cima da Smoke. Jogada fantástica. O Dedê conseguiu finalizar o Hopps. Deixa tudo igual por aqui. Estico vai fazer uma Molotov. Olha aí o Benetete. Tem que tomar cuidado, meu amigo. Quase virou churras. E voltou ali com 44 de vida. Teve que gastar uma Smoke. Então, essa Molotov é muito boa. Porque faz o CT gastar ali uma utilidade valiosíssima para a sequência do round. Olha o Oscar por aqui. Está com o caminho bem dominado. Ele vai fazer uma Smoke ali. Que faz bastante barulho. Tira a visão do X-Crit, que é o jogador do fundo. Com a sua WP. Os varados aqui para a região do bombeiro. Olha o Chris J. Mais uma Molotov muito boa. Vai acabar eliminando ali o Sambari e o Oscar. E aí, deixa tudo no 3 contra 3. Mas o X-Crit no pixel perfeito. Só que ele avança. Fica cego. O Chris J. Faz a troca. E a vantagem numérica vai para o espaço novamente. É um para lá, um para cá. Maus Sports trazendo de volta. C4 sendo plantada. Dede já está no entre vagões. Só é pegar o pezinho do esticlo escondidinho. Mas a abertura de pixel do Chris J. Fantástica. Já tem noção. Os dois jogadores sabem o posicionamento. Só que o Chris J. Vai tomando uma rotação ali. Dede vai ter o timing perfeito para abrir e finalizar. É só encontrar a C4 agora. Recupera ainda o Macaco. 47 pontos da Taylou. Quarto ponto. Bom, Taylou. Ali na movimentação. O Chris J. Acabou sendo unido por uma decisão de ter achado que o jogador da Taylou. Estava voltando. Ali pelo Forest. Por trás do fundo. E não deu certo. Quarto ponto da Taylou. Mas ainda assim eu acho que esses 10 que a Maus fez vai ser o suficiente. Eu acho que vai ser um pouco bold na minha previsão. Mas acho que a Maus está encaminhando para o primeiro mapa. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos ver se o Taylou de TR vai surpreender o Benetete agressivo. Vamos aguardando então aqui. Essa metade pode fechar 11, 4 ou 10, 5. Depende de quem vencer esse próximo e último round da primeira metade. A gente acompanha o Rops fazendo uma molotov para cima do X-Crit. Ele muda de posição. Estava jogando no fundo agora. E vem aqui para a posição do Gaules ali. Rops. X-Crit. Ainda de olho. Vamos ver se ele vai ter a coragem ali para abrir. De AWP. É perigoso. O Benetete está bem avançado na região do Bombeiro. Estico nem dá aquela estreifada voadora. Nem pega informação nenhuma. Vai fazer uma molotov. Tabelada. HE para cima do Benetete. Deixou ele com 75 de vida. O Benetete pegou a informação ali, mas não atirou. Olha só o Rops agora sempre passa pulando. Pois é, achei que ia atirar mais esse HE, viu Gui? E olha o avanço do Dedê por aqui. Fantástico. Para cima do Rops. Consegue a eliminação. E o X-Crit agora muito bem posicionado para punir ali os jogadores. Só que o timing ali também não vai ser bom para ele. O Estico não deu a cara nesse momento. C4 é dropado ali no xadrez. E o Bombeiro está dominado. O B cima aqui também dominado. Estico vai abrir, mas o Benetete vence o duelo. O Sunny faz a troca. Os disparos do Sambar ali revelam a posição de mais um jogador no Bombeiro. E ele vai se reposicionar, mas são 30 segundos para a equipe da Mousesports garantir. Olha o X-Crit. Erra um disparo que ele não costuma errar. Vai fazer uma molotov para a passagem. Sambar encontra o Chris Jay. Consegue vencer o duelo. 3 contra 2 para a equipe CT. 19 segundos. Que bala fantástica do Sunny. Tem que correr para fazer o plant. A bomba vai ser colocada no chão. Faltando 11 segundos para acabar o round. E aí agora duas AWPs. Vai ser complicado esse retake aqui para a equipe da Tailu. É esse round aí. Olha só ali o Sunny abrindo para cima do X-Crit. E aí já se posicionou bem demais ali. O Sunny agora no céu. E o Oscar só finaliza aqui 11 a 4. É ponto da Mousesports. Eles vencem então a primeira metade de maneira avassaladora. É esse décimo primeiro ponto aí da Mousesports. Esse décimo quinto round jogado. Põe na conta do Sambari. Ele pegou uma eliminação no Chris Jay na ligação Terra. E era só ter ficado paradinho ali. Foi dar cara para o bombeiro. Foi eliminar. Deixou bombear totalmente livre. Para o 2x2. E aí ficou bem difícil. Ligação CT esmocada. Ficou muito complicado. O X-Crit errou um tiro também que ele não costuma. E você percebe que existe essa diferença dos jogadores. Ainda mais o mapa trem que é bem tático. Existem várias nuances. Posicionamento e tudo mais. E não deu certo. Décimo primeiro ponto para o Mousesports. 11 a 4. Uma vantagem bem expressiva. Do lado menos favorecido na trem. Então dependendo do pistol como você falou. Pode ser que esteja bem encaminhado esse primeiro mapa para a Mousesports. E a Mousesports agora vai para o melhor lado do mapa. Acho que mais alguma vez aí rola um probleminha com algum dos jogadores. A gente vê que o Oscar até coloca novamente a sua belíssima butina. Tamanho 44 ali. Vai dar uma levantada. Acho que os probleminhas técnicos os jogadores vão aproveitar para... Dar aquela aliviada aí no banheiro. O Chris Jay fica aí jogando sério. Estico tomando um golinho de água. E a Mousesports segue então aqui. Aguardando mais. Ganhando muito bem. 11 a 4. O seu mapa de escolha. Mouses que baniu o Gui. Overpass e Cache. E a Tylook que baniu a Nucky e a Dust2. Você vê que a Nucky historicamente não é muito bem agraciada pelos times. E a Dust2 também. Que voltou para o Map. Alguns times também jogando. A Liquid imprimindo muitos times ainda Dust2 já. Mas outros times também como a Taylo. Não gostando de jogar o mapa por enquanto. Vamos aguardando aqui então. A volta do Oscar já aconteceu. Eu acho que já voltou. O coach ainda não. Acho que o problema é na Taylo. Eu acho. Vamos dar uma olhadinha então no replay aqui. Nos replays dessa primeira metade. Estico. Da região do Bombeiro. Pegando o Dedê aqui também. Oscar. Na estreifada do Aê aí. Bela bala no reflexo do Oscar. E olha só o que jogou o Oscar. Esse round aí o Dedê tirou duas arminhas. Conseguiu salvar. E foi nesse round inclusive. Que a Taylo. No próximo round. Que a Taylo conseguiu fazer. Seu primeiro ponto. O X-Crate dando duas belas balas. A pescada. Tem jogado muito bem também com a WP. O X-Crate está sendo importante. Para a equipe da Taylo. Mas não de maneira decisiva. A ponto de fazer. O time asiático ficar na frente. Fica difícil. Você tentar fazer alguma coisa com o Oscar. Quase dropando 20 eliminações. Um lado do mapa só. O Oscar realmente carregando a Mose. Com jogadas importantes. Kills de impacto principalmente. Clutch. E olha que ele não ganhou aquele. Que era um X2. Se ele ganha aquele. Ia dropar 21. É verdade. 21 eliminações. A gente vai. Opa. Vai voltar. Ué. Virou SK aqui. Apareceu. Iiii. Mudou, mudou, mudou. 8x2 SK. É rapaz. O que que aconteceu aqui? É Brasil. Não sei. Ué. Agora me perdi aqui. Aconteceu uma mágica. Vamos dar uma olhada no Clean Feed. De ver o que que tá acontecendo aqui. Agora voltou. Agora voltou. Só um spoilerzinho aí pra vocês. Que não sabiam SK Time Game. Tá fazendo bonito ali. Inclusive no mapa da Inferno. Até o Faleizão tava sorrindo ali. Coisa linda de se ver. O verdadeiro. Com sorrisão aberto. 8x2 pra SK. Fez o timing ali. Eu não sei se ele pegou a informação. Vai dar a cara. Não tinha visto. E vem o bonde da Tailu sem freio. Avançando aqui pro Bomb 7B baixo. Vai trocando os tiros ali. O Robson fica com os de vida. Sunny consegue levar o Excurit. Mas o avanço do Dedê. Posicionamento aqui pro After Plant já é muito bom. E a equipe da Tailu. Mas olha aí o Robson que toma um balaço. Avanço pra cima aqui do Dedê. E o Sunny vai ser punido. Troca do Estico. Ele encontra o A.E. Faz os disparos. Deixa ele com 59 de vida. Mas sem sucesso. Olhos varados pela Smoke. Sambari já rotacionou. Vai pegar os jogadores de costas. Só que ele vai dando a pinadinha. Consegue a primeira. Consegue a segunda. E é ponto da Tailu. E quem apostou na Tailu no pistol. Tá milionário agora hein Gui. Ponto a Tailu. Você vê que foi um pistol não muito. Cheio de nuances. Cheio de tática. Deu um baixo. Aproveitaram que o Oscar pegou a informação no Gaulês. Foi eliminado. E com o Formigueiro conseguiram pegar mais duas eliminações. Ficou bem difícil. Pro restante da Maus. Fazer o backup. O timing na verdade. Que o Oscar né. Ele tirou a cara. E na hora que ele voltou ali. Ele voltou sendo alvejado por todo mundo. Coitadinho do Oscar. Foi punido no timing. E foi eliminado. Então agora a Tailu. Vai aí para um round de três AKs. Uma Ump e uma Galil. Novamente é para o bomb site da B. Tem dois jogadores segurando. Vamos ver se o CZ Gol. Que nada. Que CZ Gol. Que nada. Sambari já abre a primeira eliminação. Pronto. Passa a pedrada do Ropes. Tenta encaixar mais uma. Deixa muito miado o Sambari por ali. Sunny vai fazendo os disparos de CZ. Estico na cadência. Sunny consegue. Traz para o dois contra dois. O Benetete dá um abracinho ali para cima do Chris Jay. E depois manda a bala. E o Sunny é o último jogador ali. Só que somente de CZ. Round complicado para ele. Tem ali. Ele não pegou a arma. Queria ver se ele já gastou todas as suas balas. Que a gente sabia CZ. Olha só. Está sem bala na CZ aqui. Ele acho que ia guardar. Ia ir para a região do fundo. Vai voltar. Vai para o fundo. Foram uma Galil. Uma Ump. E três AKs. Todas as AKs se perderam. Vamos ver se o pessoal da Tailu. Vai se lembrar de pegar AKs. Tem três AKs no chão. Ih. Não vou pegar não. Deixaram três AKs no chão. E detalhe interessante é que normalmente o ATP dos times não compra nos Ecos. Justamente para guardar dinheiro. E o Oscar comprou a Eagle. Comprou a Eaglezinha dele. Sem colete. Acabou sendo que foi o primeiro a ser eliminado. Mas não sei o que vou não. Olha só o quanto que está pagando. Eu acho que vou ali apostar. Você segura aí rapidinho. Oito para um. E a Mouse Sports você aposta um dólar e ganha dois centavos. Que beleza. Oito para um. A diferença nas apostas. Rapaz. Quem tiver 100 continho aí de sobra. Põe lá. Sem querer na Tailu. Vai que vira oitocentos. É. Lutibet aí. Apoiando a transmissão. Patrocinando aqui a Star Series Season 5. E a gente vem com a Tailu. Jogando o Molotov na Smoke. Mas olha aí o Oscar. Pegou na escada. Avanço do Dedê. Muito rápido de Mach 10 aqui. O Chris Jay vai tentar marotar. Sair da Smoke. Para surpreender. Não. Ele fica escondidinho. Pegou a informação. O Hopps. O Varadim. Encaixa. E olha aí o Chris Jay. Olha aí o Chris Jay. Ele vai abrir para cima. Erra os disparos. A pinadinha do Chris Jay. É real. É eliminado na sequência. Pelo Benetete. Não perder nenhuma arma. É muito bom. Dessa vez para a equipe da Tailu. Mas o próximo round. É armado. O Sonic está ali com a CZ. E colete que ele guardou. Tentando fazer aquelas kills de saída. Ele pode eliminar dois aqui. É Nicolino. Vou te dizer que. Na defesa do Chris Jay. É muito difícil atirar na nuca do jogador. Parece que o Pixel. É bugado. Parece que o Pixel fica surfando. Não dá. O cara estrefa. Sua mira não acompanha. Então realmente. Foi uma pinadinha. Mas o que acontece? Acontece. Acontece nos melhores. Até eu já pinei. Todo mundo. Difícil. Difícil cara. Essa nuca. Inclusive até tem um update recente da Valve. Alterando o Pixel. O gente boxe aí da nuca. Teve alguma mudança. Gerou até umas situações engraçadas. No DM. Mas. Por enquanto. Nada se alterou. E não é difícil acertar na nuca do boneco. E vamos lá. Pro décimo nono round. Olha só. A Taylou já fez os três pontinhos. Se ganha esse. Já chega perto. Já encosta. Pra cima da Mouse Sports. Benetete vai fazendo os varados ali. No bombeiro. Passa pulando. Tentando pegar alguma possível informação. Quebra o vidro. Que já havia sido quebrado. Sunny. Jogando do ladinho da Smoke. Vai ter Molotov aqui pro bombeiro. Essa Molotov é muito interessante. E olha aí o Samarim. Consegue encontrar o Sunny. Mas ele perde o duelo na sequência. O Askerage faz a troca lá da Liga TR. Esse Chico vai deixar uma Smoke aqui pro fundo. Mas a C4 tá nas costas desse aí. Benetete que joga ainda do bombeiro. Vai ter a granada. Vamos ver. Aquele totem humano. Vão descer por aqui os dois jogadores. Só que. Tcharam. Não tem ninguém por ali. E aí o bombeiro então é dominado pela equipe da Taylou. Granadinha ali pra Liga. Olha aí o Estico. Pode surpreender. Puxa a mira. Encaixa a bala pra cima do AE. E deixa a equipe CT na vantagem numérica. O Benetete elimina o Chris Jay. Oscar vai fazer a troca. Três contra dois. Pra Mousesports é importantíssimo pontuar. Não deixar a Taylou se empolgar. Mas olha o posicionamento do Askerage. Só que a C4 tá dropada. Ele vai jogando de escope aberto. Pego de costas pelo Rops. É finalizado. E o Dedê tem 20 segundos pra fazer o clutch da sua vida. E o Estico fala nada disso. Ponto da Mousesports. E o Askerage saiu filmando, né? Dois e três. Foi dominando o bombe ali. Entrou o bombe antigo filmando. E acaba sendo pego de costas. Totalmente unaware. Totalmente sem perceber que existiam jogadores muito próximos dele. Taylou muito agressiva, né? Jogando de TR por enquanto. Pois é, Gui. Interessante de ver esse posicionamento da Taylou. Eles estão tentando correr atrás realmente. Porque o prejuízo ficou grande da primeira metade. Normalmente quem ganha o pistol tem a tendência aí a jogar tranquilo. Ganhar os dois rounds subsequentes. A Taylou conseguiu fazer isso. Chegar no sétimo ponto. Olha o Chris Jay. Tem avanço pra cima dele. Mas o Estico tá por aqui. Pra fazer ali a compensação. Pra fazer a troca. Mas é pego de lado na sequência pelo Sambari. E o round de repente vira três contra três. Sunny de dentro do bombe. O timing do Sunny. Agora sim ele encaixa na bala pra cima do Sambari. Belíssimo redshot. Vai encontrar o Aê. Mas toma na cara do Benetete. E olha aí o Benetete. Oscar erra o disparo. E o Benetete que tá com a C4. Vai rotacionar. E tem um minuto pra escolher pra onde que ele quer jogar. Não conseguiu recuperar a arma. Ele não tem granada. Oscar já troca sua WP ali. Porque sabe que é perigosíssimo manter esse armamento. Numa situação de um contra um. Principalmente sabendo que o Benetete tá de CZ. Tem aí doze balas. E essa câmera fantástica do nosso clean feed aí. Do um contra um. Benetete avançando no entre vagões. E o Oscar rotacionando. Vamos ver. O Benetete pode acreditar que o Oscar já foi pra B. O Oscar pode achar que o Benetete tá vindo pelo fundo. O Benetete vai rotacionando por aqui. Pega a informação. Recupera o armamento. Ele vai ficar com a WP. Vai ser pego de lado. Mas o Oscar vacilou demais. Que round. Só que conseguiu se recuperar ali. Rapaz. O Oscar quase se complicou de maneira desnecessária. E que timing também. Por uma decisãozinha. O Benetete podia ter ido pro bombsite A. Bom bombsite B na verdade. Perdão. Mas não sabia onde o Oscar estava. Acabou sendo pego de lado. O Oscar. Pediu pra perder o round. Mas o Benetete acabou errando o tiro da L.U.P. E 13x7 aqui pra equipe da Maus Sports. Que vem mais uma vez armado. O Rops vem de Mag7. Vamos ver onde que ele vai buscar esse duelo. É agressivo aqui pra cima. Tá muito cego. Só que o Rops erra o disparo. A ideia era boa. A execução foi quase que funcionou ali. Agora já tem que se posicionar. E além de tudo passou a informação. De que tem uma Mag7. E olha só. O Rops ele rotacionou. Foi pro Gaules ali. Vai ficar de olho com a entrada. Vamos ver se vai ter flashback pra cima dele. O Dedê vai checando o pixel. A entradinha do Dedê. E agora sim o Oscar. O Rops na verdade manda o balaço ali. Estragando o velório do Dedê. Deixando a vantagem. E olha aí o Oscar no reflexo fantástico. Avanço do Rops na smoke. Vamos ver se tá ligado aqui. O A.E. Pega o de granada na mão. Só que a pinada do Rops de 12. Fantástica a pinadeira dele por ali. Vai conseguir recuperar. Um jogadorzinho. Pelo menos a equipe da Tailu. E trazer pra uma situação de 4 contra 3. Eles ainda tem uma smoke e duas flechas. A flashbang ali. Pra entrar o Oscar. Só que não encontra ninguém. O Rops pegou com granada na mão. E não conseguiu a finalização ali. As vezes a Mag7 tem essas brincadeiras com a gente. Dá o tiro no peito e não pega uma paleta só de tiro. E olha aí o Benetet abrindo na Liga TR. Conseguindo a eliminação. O Stico tá bem posicionado. Viu a sombra. A passagem do Benetet foi aqui pro outro lado. Olha o Stico. Ele não viu. Só que ele vai pegar o primeiro jogador por aqui. Consegue a eliminação. O Benetet faz a troca de posição. Sobe no vagão. Leva um. É trocado na sequência pelo Sunny. E o X-Crit fica no 2 contra 1. 10 segundos. Ele não vai conseguir o disparo pra cima do Sunny. Se ele venceu o duelo. E mais um pontinho da equipe da Mousesports. Mais um jogador sendo pego aí pelo 4x3, né? Passou por baixo ali o Benetet do Stico. E não viu. Acabou não vendo. Opa! Opa! Os casters sendo surpreendidos ali. Fantástico. Mas já estamos de volta. Sem problemas. Sem novidades. 22 rounds. Esse 192. A Taylou vem. Busca aqui do... Não quer até não, hein? E olha só o avanço. O Dedê consegue a eliminação. Vai recuar. Para pra recarregar. O Stico pega. Faz a troca pra cima do AE. Essa HE pode ser incrível. Olha aí. Conseguiu correr. Que HE bugado, né? Nossa. Tirou 5 de vida. Que belezinha. Bateu ali no trilho do trem. E não deu dano no Sambari. Entrada do Benetete. Surpreendido pelo Sunni. Por aqui. Tem mais um jogador vindo da Liga TR. Que é o Sambari. Vamos ver se ele vai conseguir surpreender. O Stico avançou. O Stico ficou com 63 de vida. O Sunni, desculpa. Ficou com 53 de vida. E o Oscar tá cravadíssimo no fundo. Só aguardando. O Sambari não entre vagões. Um minuto de round pra Taylou trabalhar. O Stico vai fazer a bela bala por ali. O Oscar vai errar o disparo. Mas o Stico faz a troca. 4 eliminações pra ele. Que round do Sticão. E é o 15º ponto. São 8 match points pra equipe da Mousesports. Gui. É. Como eu havia falado, né? Acho que tava bem encaminhada essa vantagem. Por mais que a Taylou tivesse ganho o pistro. Ganhou o pistro. Ganhou os erros. Mas aí no round crucial, no round armado. Aquele forçado armado da Mouses foi o suficiente. E ficou bem difícil. Acho que a Taylou já começou a ruxar. Começou a querer impor seu jogo. Pode ser que consiga mais um round. Mas vai ficar bem difícil aí pra levar o mapa. Minha opinião. Esse então pode ser o último. E vamos ver. Olha só o Hopps. Avançando agressivo pra cima do Benetete. Chris Jay. Não entre vagões. Consegue a eliminação pra cima do Sambari. Mas o Dedê marotou. Só que o Sani marotou o maroto. Conseguiu a kill. Fez a troca. A X-Crit balassa na cara do Chris Jay. Sani tenta um sprayzão de ump. Não consegue. O Stico vai fazer a HE por ali. Olha a HE. Deixou com nove divisas. O Chico finaliza. E o Oscar em cima.